E hoje é feriado municipal em homenagem a padroeira de Natal, Nossa Senhora da Apresentação. E uma multidão de fiéis católicos acompanhou a procissão no Rio Potengi e a missa na Pedra do Rosário, que abriram a programação especial. Era por volta das 3h30 da madrugada quando a imagem de Nossa Senhora da Apresentação surgiu em um barco pelas águas do Rio Potengi. A imagem veio em um barco da marinha, conduzida por militares. A procissão faz parte da programação de encerramento das festividades que teve início às 22h do dia 20, na Pedra do Rosário, com a vigília da apresentação, conduzida pela comunidade católica Shalom. O Alisson mora no bairro do Planalto e veio com esse grupo de jovens para a vigília. O grupo está acampado desde as 22h desta quarta-feira. Está sendo uma experiência única de receber a nossa mãe, a Virgem Maria. Ela que saiu daqui do Rio Potengi e veio para nós esse grande milagre. Para nós como igreja, como católicos. Essa nova esperança. Essa nova, renovando a nossa fé. Com a imagem de Nossa Senhora da apresentação nos braços, o José Fortunato falou sobre sua relação de fé com a Santa. É uma relação muito intensa. Há mais de 30 anos que a gente participa da festa da Nossa Senhora da apresentação. E já recebemos muita graça através dela. Por isso que a gente tem essa linda imagem em casa, acompanhando nossa casa todos os dias. A Navegantes também acordou cedinho para participar das celebrações. Ela e o José Nilson participam da vigília há anos. Já recebi várias bênçãos. Vale a pena a noite, passar a noite, vale a pena passar o dia, vale a pena passar a madrugada, vale a pena tudo. Tudo que é bom é Jesus. Todo ano eu venho. Eu gosto muito. Muita fé na Nossa Senhora da apresentação. O prefeito Álvaro Dias também participou das celebrações desta quinta-feira. Para todos nós, cristãos, católicos, cidadãos natalenses, é importante que participemos deste momento de fé, de devoção, ao lado de todos os nossos irmãos, para que possamos rezar, pedir a Deus que traga para a cidade de Natal as suas bênçãos, para que todos possam viver com saúde e paz nessa cidade tão bela, acolhedora que é a cidade de Natal. A história conta que no dia 21 de novembro de 1753, um grupo de pescadores encontrou no rio Potengi um caixote. Nesse caixote, continha a imagem de Nossa Senhora do Rosário e uma mensagem. Mensagem essa que é propagada pelos devotos até hoje. Onde essa imagem chegar, nenhuma desgraça acontecerá. Naquela ocasião, que era o dia da apresentação de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora do Rosário foi encontrada pelos pescadores, levada para a Igreja Matriz, que hoje é a antiga catedral, e lá recebeu o título de Nossa Senhora da apresentação, porque era a festa litúrgica da apresentação de Nossa Senhora. Então nós estamos celebrando aquela ocasião já há 271 anos. Por isso é uma alegria para estarmos aqui, recordar aquele momento e aquelas bênçãos que Nossa Senhora trouxe até os nossos dias. Por volta das 5 horas da manhã, a primeira missa do dia foi realizada e presidida pelo pároco da catedral, Monsenhor Valkimar Nogueira. Após a primeira missa, fiéis conduziram a imagem de Nossa Senhora da apresentação para a antiga catedral. E mais uma vez, vamos saudá-la com a calorosa salva de palmas. Viva Nossa Senhora!